Voltamos com o Vale Urgente. Tem muitas pessoas mandando. Quem? O Gilson? De onde que é o Gilson? Oi? Elcio Júnior, de Caraguatatuba. Muito obrigado, viu, Elcio? Quem? Taislã? Taislã? Taislane, da cidade de Ubatuba. Também acompanhando o nosso programa ao vivo. Tempo real aqui, hein? Taislane, muito obrigado aí pela audiência, viu? O Júnior também. Pedro Gomes, da onde? Ilha Bela? Ilha Bela, ligado com a gente. Muito obrigado, Ilha Bela, ao vivo aqui, hein? A mensagem no WhatsApp chega na hora. Nosso Júnior já retransmite. Diego São Sebastião, também acompanhando o programa. Chegou a mensagem dele agora aqui. Muito obrigado. É o Litoral. Hoje, só Litoral, mandando mensagem. Ilha Bela, Caraguatatuba, São Sebastião. Manda pra cá que nós estamos acompanhando. Olha, essa ocorrência vai deixar você indignado. Você que está assistindo, se prepare. Seu canalha! Posso falar ou não? Pode? Um enfermeiro contratado pra cuidar de um idoso. Sabe essas pessoas? Ficam idosas, né? E aí a família não consegue cuidar. Então, contrata-se um enfermeiro ou uma enfermeira pra passar o tempo todo ali auxiliando. Porque aí vem escária, vem aquela coisa toda. Então, precisa de um tratamento, né? A pessoa precisa estar mais próxima ali. E contrataram esse cara pra cuidar desse idoso. Pasmem os senhores telespectadores. Ele foi preso ontem por estuprar um garoto, um menino de 11 anos de idade. O enfermeiro, ele passava as noites na casa da família pra cuidar desse idoso. Enquanto todos dormiam, ele abusava da criança que mora na casa. Já tem antecedentes de violento, de atentado violento ao pudor. De violento atentado ao pudor. Ele foi levado pra cadeia pública da cidade de Jacareí. Como já tem antecedentes, porque agora é assim. Se você estupro, antes tinha que haver realmente consumar o fato, né? Haver a penetração. Hoje não. Se você tocar, se você aliciar, se você fizer o que esse cara fez, que eu não vou falar aqui, é considerado estupro. Por isso que a estatística aumentou. Nós já falamos isso aqui com o doutor João Barbosa, né? Então, cana nesse cara. E tem gente que fala o seguinte. Isso aí é uma patologia. Isso aí é uma doença. Será que é uma doença mesmo? Hein, Júnior? É uma doença? Exatamente. Sujeito que joga água fora da bacia, Júnior. É doença? Exatamente. Bom, eu vou usar um exemplo aqui do esporte que todo brasileiro adora, não é verdade? Se o Limpa Estoque Marabras fosse uma partida de futebol, estaria lá pelos 40 minutos do segundo tempo. Ou seja, são os últimos dias para você aproveitar preços jamais vistos. Corre que ainda dá tempo de você comprar o colchão de casal mais box Dubai com molas bonel. Quer dizer aí, conforto para você dormir muito bem. Tudo isso por apenas 10 vezes e R$ 69,90 sem entrada e sem juros no cartão. Uma outra oferta imperdível do Limpa Estoque Marabras. Conjunto Estofado Roma, dois mais dois lugares com canto, espaço e conforto. Muito confortável aí. Vai deixar a sua sala de visitas prontinha para você receber os seus amigos. Apenas 10 vezes de R$ 69,90 sem entrada e sem juros no cartão. Mas tem que correr. São os últimos dias do Limpa Estoque Marabras. Não vai perder, corre para lá. Tem mais alguém aí, Júnior? Olha, o Cléo de Caraguá. Cléo, né? Cléo de Caraguá mandou aqui uma mensagem também. Muito obrigado. Está assistindo o programa lá em Caraguatatuba. Muito obrigado, Cléo. Tem alguém aí? São Sebastião já foi, né? O Batuba também já foi. Mas pode mandar, não tem problema. Tem outra cidade do litoral norte aí, não? Que acompanha o programa? O investigador Amaury dos Santos fez um levantamento das ocorrências que foram destaques das últimas horas. Boa tarde, Amaury. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos. Em São José dos Campos, mãe e filha gêmeas são presas por tráfico de drogas. Esse flagrante foi realizado pelos policiais do BAEP, Batalhão de Operações Especiais. Os policiais localizaram as suspeitas por meio de denúncia anônima. Com elas foram encontrados 400 microtubos plásticos com cocaína e 4 embalagens com cerca de 5 quilos do mesmo entorpecente, totalizando 20 quilos de cocaína. Essa ocorrência é de Taubaté. Um adolescente de 16 anos foi detido por porte ilegal de arma. Esse flagrante aconteceu lá no bairro Água Quente ontem por volta de 20 horas. Os policiais faziam um patrulhamento de rotina quando avistaram esse adolescente em atitude suspeita. Ele foi abordado e confessou que possuía uma arma. Ele foi apresentado no plantão policial, foi autuado e liberado após a presença de um responsável. Amanhã eu volto. Ô, Pedrão, você cortou amanhã eu volto, doutor Mauri aí. Ah, é? É. Tá vendo, Mauri? Até o Pedro Mariano, que você puxa o saco todos os dias aí. Positivo, Tony. Margarete Murilo de Caraguatatuba também estão ligados no nosso programa. Praia e Valdomiro da Praia. Quem? Quem é? Lia e Valdomiro. Praia das Palmeiras. Praia das Palmeiras. Muito obrigado também pela audiência. Litoral, nossa audiência vai aumentando a cada dia que passa no litoral norte. Bom, o telespectador Oswaldo, ele enviou aqui um vídeo. Não, é uma situação que a gente vive, uma secura desgraçada aí, né? Olha, um enorme desperdício de água. Isso é na Praça dos Expedicionários, na cidade de Caçapava. O vazamento continua. E segundo ele, a Sabesp está no local sem dar conta de consertar ali, né? O vazamento. Bom, cobrar pode ter certeza que você vai ser cobrado. Agora, Sabesp, dá uma olhadinha aí, né? Olha o desperdício de água. Aí o sujeito lava o carro, lava a calçada, vem uma multa desgraçada no lombo do cara. A regra é pra todo mundo, dá um jeito de consertar esse trem aí. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí o Blá, Estância Nativa, depois Solange Moraes, a gente volta amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho